Criatividade, agora vimos, ou vamos ver, tempos de livros, por exemplo, ok? Ir a museus, ir a... Não, ir a museus, por exemplo, ir a um país, por exemplo, ir a um país, por exemplo, ir a um país, então aí é que vai dar-nos. Queres ir ver como é que é feita a arte mexicana, mas ao México? Exatamente. Portanto, tempos livres, muito, mas muito dado a viajar, a explorar. Arqueólogos, podem ser, também, podem, podem, podem. E outra coisa, chamem-se... Mas isso não é mais na profissão, não é? Depois do trabalho. Também, mas tem que ter sempre qualquer coisinha ali ajudada, não é que não seja nesta casa, numa ou outra que ajude. Mas também tem uma outra coisa muito particular, que é, os sagitários gostam de estar sozinhos. E é muito normal que os sagitários, de repente, lembrarem-se, olha, ou eles vão para o meio do monte. Dá a ver. Ou vão para a praia. Pois, se ele é expansível, não pode estar dependendo de outras pessoas, não é? Exatamente. Se não, ah, foi, sei, vai demorar muito. Exatamente. Agora, o fixe é quando um sagitário encontra um de sagitário e depois é os leis e dizem, vamos? Fixa. Também tem humor, não é? Portanto. Sim, sim, sim. Muito positivos, enfim, também se nota nesse aspecto, não é? Muito divertidos, se forem sair a qualquer lado, seja para estar em grupo, são sempre, estão sempre bem dispostos, estão sempre a mandar bocas. Ah, e depois o humor, ai já, mas esqueci de dizer-se, o humor do sagitário. Que é, uma aquela, satírica, exatamente, é como aquela nota que eu vos contei, não é? O sagitário vira-se para o balançar e diz, olha, está, não imagina essas não, que essas boas, essas boas, essas boas ficam comendo bem. E depois o balançar, todo o fofo ao fim, e diz, ah, também gosto de mim. Também gosto de mim, que já tem xixinha com a placa. E se o outro não achar graça nil, ele não percebe porquê. Ah, e depois o sagitário, e depois o sagitário não se apercebe. Nada. Está bem lenta, é que eles dizem... Mas eu disse mal com o alfóreo. Não. É porque eles são, fazem piadas sarcásticas, mas não se apercebem que estão magoadas pessoas, que vão dizer essas coisas. Eu ouvi, mas o sagitário. Ah, espera, não é? Mas o sagitário está na casa dois. E não, minto, tem um bocadinho na unha, mas quando está ao lado escorpião... Ih, mas o sagitário está na casa três. Ele está na casa dois. Mas isto eu ir sozinho lá no quarto. Eu já decidi, olha a tua mensagem, tens 30 segundos para descobrir, não sei o quê, a tua mensagem tem a ver com isso, agitares-me na casa, na casa de filhos. A comunicação de uma forma divertida, alegre, descontraída. E antes de agitar a escorpião. Não, não tenho mais escorpião, mas de vez em quando tenho que saltar daí qualquer coisa, não é que eu decidi, só o outro, eu também tenho mesmo, então não tenho que fazer qualquer coisa. E o que foi gasto? E o que foi gasto? Onde é que foi gasto? Há 100 segundos? Razão da mesa. Para o 5º e mais 5º para o 5º. E o manuelo tudo ao mesmo tempo. Onde está o meu sagitário? O sagitário está a 6º. Também lá cheias. Agora, já se dá a ver. Olha bem, então agora, falamos da criatividade.